No início do caso hoje, da divulgação do vídeo de um corpo, que atestado pela nossa perícia e pela perícia do Estado do Rio de Janeiro, que não foram feitas nas instalações oficiais do Instituto Médico Legal, então nós temos a clara convicção de que isso é para trazer algum tipo de dúvida, de questionamento, é um trabalho que ainda não foi concluído. Eu reforço aqui o posicionamento das nossas instituições, a transparência com que estamos agindo e não vamos deixar que por uma questão política ou qualquer outro interesse que esteja por trás disso tudo venha a trazer algum tipo de questionamento prévio, sem antes termos a conclusão da nossa investigação, das nossas perícias e que o Ministério Público e a Justiça se posicionem quanto isso. Continuar com aquilo que nós começamos a fazer desde o dia do fato, ou antes mesmo do fato, no auxílio que prestamos à operação do Rio de Janeiro, agir com a máxima transparência, com a máxima intenção de ajudar as instituições, como o Ministério Público e a Justiça, e não trazer confusões e nem teorias políticas a respeito de um trabalho eminentemente policial. O que nós queremos resguardar aqui é a honra das nossas instituições, seja a Polícia Militar do nosso Estado, o nosso Instituto de Perícia Técnica, que vem fazendo o seu trabalho. Nós temos ainda um prazo para concluir a nossa investigação, mas fomos até instados a comentar o resultado da perícia, que foi amplamente e claramente colocado pelo perito, que não havia sinais de execução, nem sinais de tortura no corpo que foi avaliado. E temos ainda outras perícias a serem realizadas, oitivas que estão sendo feitas pela autoridade policial. E o que nós queremos é dar continuidade ao trabalho sério de investigação, que a nossa polícia faz, sem nenhum tipo de indagação ou questionamento prévio, sem antes a conclusão da autoridade policial. Hoje nós fomos surpreendidos com essas imagens que estão circulando na internet. Nós não temos como analisar um vídeo que não foi autenticado pela perícia. Não sabemos se foi adulterado, onde foi feito, não sabemos nem se aquele corpo é realmente do senhor Adriano. Então não faremos comentários sobre o vídeo. O que eu posso dizer é reiterar que o laudo pericial foi feito por um perito médico legal especialista na área, com formação em balística, muito experiente em casos como esse. Esse não foi um caso do ponto de vista técnico difícil, foram só dois disparos. O laudo pericial descreve exatamente os orifícios de entrada, os orifícios de saída, a trajetória dos projetos, a angulação. Não há nenhum sinal de tortura no corpo. Nós procuramos rotineiramente por isso. Não há sinal de tortura no corpo. Não há sinal no corpo de execução. Há sinais, sim, pela angulação dos projetos, de um confronto com a polícia. Agora é preciso ainda complementar com outros laudos, com investigação policial. Essas filmagens que estão aparecendo não são técnicas, são argumentações de leigos que nos ofendem bastante.